A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Finalmente De tanto bater no ceguinho a coisa funcionou Ora bem, bater no ceguinho não sei Mas bater no dinheiro aí funciona sempre Ah, pois é, porque agora há multas pesadas Em França são bem pesadas Exatamente, exatamente Parece que foi preciso, porque eles sabem Que aqui tendo multas, as multas Aqui não se perdoam, quer dizer, eles são muito Rigurosos nesses aspectos, as multas Já tinha escrito isso a semana passada A partir de segunda-feira As máscaras Estão a ser obrigatórias nos lugares fechados E mesmo em alguns Mercados abertos Mas as multas vai de A primeira multa é 130 euros Se apanhares uma multa A segunda multa Se apanhares uma segunda vez Só para 1.500 euros E a terceira multa pode dar prisão de 6 meses E 3.500 euros de multa Ora, quer dizer Tocando no dinheiro de cada um As pessoas Começam a A fazer isto De maneira Correta Agora, o que eu tenho visto aqui Muito Tenho dado umas voltas também Porque tenho um amigo Porque tenho uma pessoa que veio de Portugal Para passar umas férias aqui Tenho-lhe mostrado um bocado aqui a zona E os turistas não existem Está muito fraco Eu tenho visto lugares que normalmente São cheíssimos de pessoas E que estão vazios Estão vazios Não tem quase ninguém Anda-se muito à vontade Quer dizer, este Covid está Da cabo Está da cabo do turismo Da economia do país Isso é verdade Tanto aí em França Como aqui também em Portugal Não se vêem Os turistas que se viam Há um ano atrás Mas é reflexo Exatamente deste Estado E há países a cortar Portugal Das listas E nota isso acontecer Com a Irlanda A cortar Portugal E outros países E as pessoas acabam Por não Por não sair De férias Porque depois Ao retornar de Portugal Digamos assim Ao regressar Têm de fazer A tal quarentena Muitas vezes É isso que É complicado Exatamente E o problema Até O primeiro-ministro Falou ontem Que vai começar A ser mais duro Com alguns países Porque a gente A França está aberto Quase a todos os países Sem quarentena E muitos países Não autorizam E vocês têm problemas Muito grandes Com a fronteira Com a Espanha Ali junto à Cataluña Que está outra vez A crescer O número de casos Na Cataluña Apesar de estar Tudo confinado Mas é sempre Um perigo acrescido Claro Exatamente E tens de saber Também Que não é só Na Cataluña Que isto está A dar Temos aqui em França Os números Sobem Ainda hoje Fui ver os números Estamos com 609 casos Quer dizer Isto está mais ou menos Nos números Que estavam Quando a gente Estava em quarentena Não é? Quer dizer Os mortos Os óbitos Não são tantos Mas Os números Estão a subir Quer dizer A questão dos números Muitas vezes Também deixa-me Muitas dúvidas Porque Aqui em Portugal Andamos Há vários dias Com 250 300 400 500 250 300 400 300 250 E de repente Dois dias seguidos Com 100 Pronto É aquela coisa A gente acredita ou não Pois Mas eu A pergunta que eu me faço Às vezes É se O corpo humano Não se habituou Um bocado a este vírus Quer dizer Que tu apanhas o vírus Tudo bem Mas eu acho Que eu tenho a impressão Que o corpo humano Está a gerir Este vírus De outra maneira E que se calhar Não está a ser Tão grave Como as primeiras vagas Que aconteceram Estás a perceber Mas continua A ser grave O facto é esse E as pessoas Têm que pensar nisso Agora Quando eu falo Dos números O que não é Perceptível Eu lembro que Há dois ou três dias Dizia Casos no norte Mais 10 E só viram de conta Tinha 34 E a palva 12 Quer dizer Como é que o norte Tinha mais 10 E a palva juntos Os dois tinham 50 Vamos supor Não dá para perceber Quer dizer Há ali uma incongruência De números De publicações Seja lá do que for Completamente Eu acho que eles Até quando começámos A sair da quarentena Eu acho que eles mudaram A maneira de contar Os casos Agora Não sei explicar como Mas eu sei que ele Parece Se eu ouvi falar Que eles mudaram As maneiras De contar os casos E se calhar Isso ajuda Isso ajuda É que nem eles Sabem como é que Cão de contar os casos Olha Desculpa Exatamente É mesmo por aí É mesmo por aí A confusão é total E desde o ir Por alguma razão É que a Direção-Geral De Saúde As locais E eu falo Dos locais Não revelam os números Qual seria o problema Da Direção-Geral De Saúde Da pova de Varzim Dizer Hoje tivemos Um ou dois Ou três Ou zero Ou dez Ou vinte Porquê que escondem E quando eu digo E depois em esposento Se calhar já não escondem Vai-se para Vila do Conde Já escondem Vai-se não sei para onde Também esconde Porquê que se esconde Quando o Presidente da República Veio dizer Que não escondemos nada E de repente É isso que acontece Quer dizer Eu próprio Como já liguei para lá Logo no início E identifiquei-me Como órgão de comunicação social Norte Litoral TV E não, não, não Desculpe Não damos essa informação Não damos Então damos Então a quem? Então não é bom As pessoas saberem Epá Aqui existem casos Vamos ter cuidado É uma forma De passar a informação Para as pessoas De alertar as pessoas Não é Esconder a que não Esconder a que não é a solução Digo eu Eu sou um leigo na matéria Mas acho que é um pouquinho por aí Completamente Eu estou de acordo contigo A 100% Acho que as pessoas Deviam estar A par Dos números do Covid Que estão cada dia Claro Porque de calhar Sabendo o real número As pessoas De calhar tinham mais cuidado Teriam mais cuidado Teriam mais cuidado É pá Isto aqui Há mais 4 Há mais 10 Isto aqui está Afinal A coisa está complicada Agora Esconder as pessoas As pessoas ficam com a perceção De que é tudo lá para Lisboa E não sei para onde E aqui não há Essa é a perceção Porquê? Porque escondem os números É a minha opinião Já estamos a entrar Em discussões de política Não é? Porque isso é É verdade É uma questão de saúde Mas é mais uma questão de política Olha Eu acho que Neste caso A saúde Se deveria Sobrepor A tal Política Como tu dizes Pois E no caso Das multas Brincar com a saúde É para aplicar As multas mesmo Não é Perdoar as multas Se há pessoas A brincar com a saúde Dos outros É pá Há que multar Se as multas existem para isso Exatamente Quer dizer Por isso Nesses aspectos A França É muito forte Nesses aspectos E podes ter a certeza Que aqui Quando levas multa Pagas a multa Acredita que pagas E eles são muito Rigorosos nesses aspectos E por isso É que as pessoas Também quando têm Uma lei dessas Com multas As pessoas respeitam Porque as pessoas sabem Que se não respeitarem Pá Vão levar a multa Não há escolha Isto não perdoa nada Agora Estamos a entrar Em discussões de política É a mesma coisa Que acontece Com as religiões É a mesma coisa Que acontece Com a saúde É a mesma coisa Que acontece Com o futebol Porque é que Alguns clubes De repente Deixam de ganhar É política É exatamente isso Olha Paulo Vamos Deixa-me só Fazer esta pergunta Passaram cerca De 15 dias 2, 3 semanas Desde que tens aí O novo primeiro-ministro Um ilustre Desconhecido Até em França De que forma É que as pessoas Estão a reagir Ao novo primeiro-ministro Ou a coisa Está a passar Completamente ao lado E ele tem aparecido Muito Para se mostrar Para Não Antes de ontem Teve Sobre a situação Da União Europeia Ah sim Assim era E aí foi O Emmanuel Macron Que apareceu Prontos Prontos E ele está a passar Um bocado ao lado As pessoas Não têm visto Muito ele E a política Que ele está a fazer A gente não sabe Muito Não se sabe O que ele está A decidir Porque quem aparece Neste momento Até é o Macron Devia ser O primeiro-ministro A dar essas informações E foi o Macron Não sei o que é que se passa Vamos lá ver O que isto vai dar Mas a gente Quer dizer Continua a ser Um desconhecido Mesmo 15 dias depois É um desconhecido ainda A gente não sabe A política Que ele quer fazer Não sabe aquilo Que ele quer decidir Quer dizer O Macron também Tem a mão em cima Não é? Claro E nestas questões europeias O Macron já tem mais experiência E tem que ser Efetivamente A aparecer Junto da Angela Merkel E do nosso António Casta Também para dizer Como é que as coisas estão Pois E a política Em França É diferente Quem manda aqui É o Presidente O Presidente Aí é um sistema presidencial Olha Paulo Entretanto Enquanto decide-se Vez ou não Vez a Portugal Deixa a tua mensagem Para os teus queridos amigos Toda a tua família O microfone E a câmera É completamente tua Obrigado Obrigado Só para mandar um abraço Para todos os imigrantes Para que sejam corajosos E tenham paciência Eu sei que há muitos imigrantes Que já anularam as reservações Para ir para Portugal No mês de outubro E eu se quer saber Ainda não peguei na minha Porque não sei o que fazer Vamos lá ver O que isto vai dar E agora vou esperar Mais um bocadinho Para ver o que isto vai dar E pronto E tem muitos Muitos imigrantes Da mesma situação que eu E até eu soube que Houve imigrantes Que não vão estar De certeza absoluta E que vão só ir para o ano Mas pronto Estamos à espera De uma segunda vaga Como eles dizem Nas informações Queria mandar um grande abraço Para a minha família Para os meus amigos Claro Um grande abraço para ti Rui Obrigado pela companhia Que nos fazes Todas as manhãs E sobretudo também À noite Obrigado por essas Quatro canções Ao Porto de Sol Pelo menos esta semana Ainda vai sendo Lá com quatro canções Ao Porto de Sol É muito bom E ver aquele sol Aquele sol poveiro Aquele lindo Olhar sobre a prova Do teu apartamento É maravilhoso Obrigado E grande abraço Para todos E até para a semana Sejam prudentes Por favor Ora está Grande abraço Paulo Tudo bom também Para ti Até para a semana Em França Foi em contato Com o Paulo Soares E grande abraço Grande abraço Amiga Até para a semana